O maior perrengue, na minha opinião, foi igual o Pit disse no começo. Nós ficamos tocando uns três anos sem receber, né? O dinheiro que a gente recebia, a gente investia. Aí com alguns meses que a gente começou a receber, pegar um dinheiro, pegar uma grana, nós estávamos tocando numa casa aqui em Ribeirão e acabamos de tocar. Nossa casa não tinha camarim, então pelos instrumentos ser caro, por a casa estar lotada, pegamos os instrumentos e fuzemos dentro do carro. Fuzemos dentro do carro e voltamos pra dentro pra curtir um pouquinho. Diz que voltamos pra dentro pra curtir um pouquinho, o menino deu uns 5 minutos e ele não tá aqui. Foi no carro dele, quando ele voltou o vidro tava estourado. O barco de todos os instrumentos. Aí tinha um microfone de 4 mil reais, um violão de 8 mil, tinha um tantã de 400 reais, tipo, coisas de valores, que instrumento não é barato. 50 pau quase. Não, teve uma vez que veio aqui uma dupla sertaneja. E eles contaram pra gente, mais ou menos, quase que a minha história de vocês. Sequestraram a sanfona do sanfoneiro e pediram resgate da sanfona. Sequestraram. Pediram resgate da sanfona do homem. Ah, sequestraram é boda. Ele falou, já é difícil arrumar um sanfoneiro. O cara vai lá e ainda pede resgate da sanfona. Mas isso aí aconteceu também recentemente com o Jefferson. Como que foi isso, na hora que vocês roubaram tudo? A gente não sabia o que fazer. A gente já correu. Na verdade, eu lembro que eu já, tipo, quando eu cheguei em casa, peguei o notebook. Quando eu mexo um pouquinho algumas coisas no computador, eu já peguei o notebook. Peguei as fotos no Google. Fui, fiz uma montagem, fiz um texto. Saí postando de madrugada. Pedi pros outros músicos postarem. Pessoas, todo mundo. Fui pedindo pra todo mundo postar. Tentamos, e nada. E, tipo, tinha cinco shows no outro fim de semana. Nossa. E, igual, vou supor, você tá acostumado a andar de Jetta do nada, você vai andar de Brasília, sabe? Nada contra quem tem, pelo amor de Deus. Não me interprete mal. E a gente tava com um instrumento de tal qualidade, e na outra semana não tinha esses instrumentos. E a gente não tinha nem pra comprar, né? Na verdade, a gente teve alguns amigos, não foi todos também, mas os amigos de verdade prestavam pra gente. É nessa hora que a gente vê, né? E é difícil essa hora, hein? Muitos não. Alguns ligavam, ó, se precisar e tal. E a gente foi usando o instrumento, prestado, até estruturar de novo, comprar outros. Não achou, então? Não, não achou. Depois de muito tempo, a gente achou o Tantan. Eu fui numa festa, porque quando a coisa da gente, a gente conhece de longe, né? Com certeza. Eu fui numa festa com a minha esposa, aí os meninos iam ter um pagodinho, tipo, já tinha passado uns meses, né? Já tinha passado um tempo. Não achou nada, nada daquilo. Aí o rapaz tirou o Tantan da capa, eu falei, mas eu conheço esse Tantan, cara. Esse Tantan é meu, eu falei pra minha esposa. Minha esposa até falou, não, pelo amor de Deus, não é seu, não, imagina que ele era conhecido dos meninos. Só que não foi os meninos que roubou. Com certeza, vendeu, né? Eu creio que eles compraram. Aí eu falei, bom, eu vou ficar na minha, mas aí, tipo assim, já roubou a minha paz na festa, né? Perdeu a festa. Não é possível, cara. Mas eu tenho que ter certeza. Eu fui chegando perto, aí eu vi um amassado. Lembro de um amassadinho que tinha. Falei, é o meu. Mas só que eu não briguei, não tumultuei nada. Cheguei no final, comentei com o pessoal da festa, dos responsáveis da festa. Falei, ó, conversa com o menino lá, tá? Eu não quis fazer ali na mesa da festa e tal, mas conversa com ele, que o instrumento é meu e tal. Aí a gente até conseguiu pegar de volta, né? Na época também a gente deveria, eu acho que, até foi ter um erro meu, a gente deveria ter apertado um pouco mais pra saber de quem que ele comprou, da onde que veio, pra gente achar as outras coisas, que tinha o violão do Peterson, de muito mais valor. Chamar os homens. E tipo, na época também nós deu essa vacilada aí. Mas eu achei depois de muito tempo. E o cara entregou de boa. Entregou de boa. Eu acho que ele já comprou, acho não, ele comprou sabendo que era roubado. Mas ele ia ter vendido barato, né? Isso que é foda, né? E instrumento é uma coisa que, tipo assim, é muito particular. É difícil a pessoa roubar um instrumento e vender pra uma pessoa e a pessoa sair usando. É difícil, cara. Entendeu? Que nem pra nós já apareceu várias oportunidades de comprar coisa, principalmente instrumento roubado. Mas é uma coisa que não vira, porque não adianta. Não vira. A pessoa conhece, mano. Instrumento. Você pode pintar de vermelho, você pode mudar, mas não adianta. É uma coisa que você bate o sonho. Eu não compro nada pro meu trabalho, velho. Assim, nada. Não, graças a Deus. Bixi, pelo amor de Deus. Porque se todo mundo tivesse essa decisão nossa, não teria assalto. Teria roubo. Exatamente. Já, eu...